Uma coisa muito importante que vale destacar é a questão dos homens, principalmente essa questão do suicídio. A gente já sabe que a tentativa em cometer suicídio é três vezes maior entre as mulheres. No entanto, os homens hoje são os que são os campeões hoje na questão do suicídio, na tentativa de suicídio. Embora as mulheres, a tentativa é maior entre elas, os homens têm mais sucesso na hora de cometer o suicídio. E por que será que isso acontece? Então, quando a gente vai falar muito sobre o suicídio, é um tema, a campanha vem justamente para trazer a gente essa conscientização, falar a respeito. Os homens, muitas vezes, têm essa dificuldade, esse tabu de falar sobre o tema. Muitas vezes, os homens vão falar sobre isso, demonstra fraqueza, porque o homem precisa ser forte, o homem não pode chorar. Então, quando a gente vai olhar para os números, 75% das mulheres que cometeram suicídio, elas já passaram por algum acompanhamento com psicólogo, com terapeuta, com psiquiatra. Quando a gente olha para os números dos homens, 50% desses homens que já cometeram suicídio, eles não passaram por nenhum tipo de acompanhamento. Então, primeiro que a forma dos homens tentarem, a tentar com a própria vida, ela é mais violenta, ela tem muito mais sucesso, que é por armas de fogo, envenenamento, então ele tem muito mais sucesso do que a mulher, ele já vai realmente para acabar com a própria vida. E vale ressaltar também que muitas vezes o suicídio, ele não vem com uma intenção de acabar com a vida, mas sim de acabar com o sofrimento. E por que falar é importante? Porque 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados, se nós falássemos mais a respeito. Esse sinal de prevenção, se a gente pode usar essa palavra, quais os sinais que a gente, sociedade como um todo, temos que observar um no outro? Existe muita questão do comportamento, o isolamento, o silêncio, as pessoas quase não ficam mais comunicativas, elas já começam a ficar mais introspectivas. Então, existe uma falta de energia, de ânimo, então tudo isso são sinais que a gente precisa ficar atento, não só com o outro, mas conosco também. A gente vem de uma sociedade onde a gente está acorda atrasada, almoça atrasada, vai dormir atrasada, leva o filho para a escola atrasado. E aí, às vezes, a gente nem tem tempo, muitas vezes, de se perceber como é que eu estou me sentindo hoje. E isso, muitas vezes, a gente vai deixando para depois. Não, a gente vai deixando para depois. Até que chega um momento, muitas vezes, em que nós não conseguimos mais sair desse lugar sozinha. Então, perder ajuda é muito importante, principalmente quando você reconhecer que algo não está bem. Bom, e você disse sobre a situação de comunicação, você falar, saber se expressar. E é importante a gente pedir também, como dicas, para que a nossa população, a gente em geral, consiga falar mais sobre aquelas situações que nós estamos passando. Nós, mulheres, nós somos muito mais comunicativas, e isso nos favorece mais, diferentemente dos homens. Então, mulheres, vocês que gostam de falar, a gente que gosta de se comunicar. É muito importante esse espaço, a gente ter um grupo de apoio, seja na igreja, seja nos amigos. Então, esse grupo é muito importante para que a gente possa realmente ter esse momento, essas trocas. Até na nossa própria região, existem vários eventos que vão trazer para a gente essa questão nossa do cuidado com a saúde mental. Então, essa busca também é muito importante da nossa parte. E quando saber que eu preciso buscar uma ajuda profissional? Eu costumo dizer que nós temos as respostas em nós mesmas, né? A gente começa a se perceber, tem dia que você não está bem, tem dia que a gente está meio brocochô mesmo. E é natural que um dia ou outro nós não estejamos bem. O que não é natural é isso se prolongar por um tempo maior. Então, quando você começar a perceber que você já está começando a ficar sem ânimo, que isso está se prolongando, que você está sem energia, esse é o momento de você já buscar ajuda. Perceber que você já tem um tempo prolongado, já se passaram alguns dias, então, esse é o momento mais ideal para você buscar ajuda. E é importante, né, para a gente fechar, é importante a gente falar justamente desta continuidade deste assunto, porque o mês de setembro está acabando, mas falar sobre saúde mental, falar sobre um bem-estar mental é algo que a gente tem que prolongar aí por muito tempo, né? Sim, né? E aí é onde eu falo das redes de apoio, inclusive algumas redes sociais, né? Nós mesmos temos o canal no YouTube, tem o canal no Instagram, onde a gente promove encontros, onde a gente promove rodas realmente para poder falar sobre esse tema, da gente poder parar um pouco, né? A gente costuma dar essa pausa para se perceber como é que eu estou me sentindo hoje, né? Então, essa roda, esse grupo de apoio é muito importante. Então, existem essas redes sociais também que estão disponíveis para nós buscar essa ajuda é essencial.